Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Alisson Santos e pra quem já me conhece, sou o Alisson Santos mesmo de jeito. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu tô aqui com a minha prima, a Cristiane e a Yara. E aí galera! Mano, hoje a Cristiane tá fazendo um favorzaço, mano, pra mim. Porque tipo assim, hoje é um vídeo que eu vou gravar o meu sofrimento na subida da serra. Pra se eu só subia de moto, e hoje ela botou pra subir a pé. Então assim, hoje vai ser um vídeo que vocês vão ver um vídeo diferente. Hoje é um vídeo que eu vou sofrer mesmo. E acho que não é só eu, porque acho que ela também não é acostumada a subir. E eu trouxe uma corda, viu, pra se tu não for subir, eu vou te arrastar. Eu botei aqui dentro da bolsa uma corda, uma corda mesmo daquelas de puxar touro bravo. Não, mas é, eu botei uma corda, mano. Tipo, se ela não conseguir subir, eu arrasto. Se eu não conseguir arrastar, eu vou em casa, pego a moto, pego o trator e arrasto por cima. O segredo é que ela vai chegar nessa serra hoje. Então assim, galera, vou filmar pedacinho por pedacinho, que eu já tô morrendo aqui. Eu acho que eu sou o único doido daqui, porque no meio do sol quente eu sou de blusa, blusão. Mas, mano, vamos seguir aqui, é nóis, mas vai, já que eu volto. Fui. Mano, gente, pulou continuando. Tamo subindo devagarinho, devagarinho, mas tamo conseguindo. E aí, Cristiane, tá achando legal, Cristiane? E aí, assim, eu vou vencer, eu vou vencer. Cuida, parceiro. Mano, pensa numa serra. Só a Cristiane mesmo pra me fazer sofrer. Castigo. Castigo. Pesado, primo, tem que fazer uma pra se lembrar. Essa é a Cristiane. A Cristiane parece que tá passando mal e não quer falar. Eu só digo uma coisa, que eu não diga mais nada. Eu tô morto. Quer dizer, eu não tô morto que eu tô falando, tô subindo ainda a saia, mas enfim, eu tô cansado. E aí, tipo assim, essa aqui é a minha prima, que a T-Bel disse assim, Alas, ela vai fazer tu sofrer, que ela vai subir correndo e tu vai ficar só atrás olhando. Realmente, eu tô só olhando mesmo ela sofrer. Não, tu. A mãe disse isso. Hã? Pois é? Não conhece a filha que tem, né? Realmente. Realmente, Bel, eu tô só olhando mesmo, eu tô só olhando ela sofrer aqui. Faz hora que a pobreza parece que vai dar agonia. Ela vai lá na frente, volta. Mas tamo chegando, tamo pra cima da metade da serra, mano. Eu, pelo menos, dar essa noticiazinha boa. Mas ainda falta 10 quilômetros pra nós chegar. Subindo, né? Hã? 10 quilômetros subindo se torna 20, né? É. Calma. Mano, mas pensa numa visão legada, dá pra fazer até um pânico na floresta aqui. Não, mas é top aqui, galera. Tipo assim, a gente que vem de moto não aproveita tanto a visão da selva, né? É a gente que vem a pé, sofre, mas vê. Pois é, compensa. A gente que vem a pé, sofre, perde peso. Olha aí, ó. A gente tá na pandemia. E, tipo, por tá na pandemia não pode fazer academia. Aí o que foi que a minha prima fez? Saiu lá de São Paulo, né? Sim. Saiu lá de São Paulo pra vir fazer academia aqui aonde? Crossfit. Crossfit. Pó. Pessoal, cedo é uma coisa que eu não tô cozindo mais nem mexer minhas pernas, mano. Mano. Se esse vídeo sai no canal, significa que eu não morri. Tá? Tá bom? Ai, que... Deixa o seu like aí, mano, pra pelo menos... Pra nós ficarmos felizes. Dizer assim, é, nós sofremos, mas ganhamos uma meta de like e valeu a pena. Então assim, mano. Já que eu volto de novo aí, mostrando mais sofrimento aí pra vocês. O pessoal gosta de ver a gente sofrer, hoje eu tô sofrendo. Tipo assim, quem não gosta de mim, deve tá aplaudindo agora. Eee, o Alisson Santos tá sofrendo. Mas, tipo, já que eu volto de novo, galera. Enfim, galera, cheguemos aqui em outra parte, mano. Tipo, eu quero mostrar pra vocês a altura que nós estamos, mano. Tipo assim, é uma altura grande, grande mesmo. Alta. Eu não sei se é grande, mas é alta. Mano. Não é pra qualquer pessoa que tem coragem de vir aqui. Que é um caminho meio que difícil de vir. Travado aqui, só cheio de pedra. Mas, tipo assim, eu vou mostrar pra vocês. Olha só como que é aqui onde eu tô, mano. Galera, olha só esse negócio aí, mano. Pensa no lugar alto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só esse aqui. E, tipo assim, aqui é uma visão que vocês estão tendo, ó. É alta, mano. Ó, lá embaixo. Ó, não dá pra ver o fim, galera. Deixa eu focar lá pra vocês, ó. Não dá pra ver o fim, mano. Chega escuro lá pra baixo. Mano, tipo, ó. Deixa eu baixar mais. Olha a cidade aí, ó. Cidade de onde eu moro. Tá um tumblr, mano. Mas, tipo, olha essa visão aqui, mano. O lagero aqui, galera, ó. É uma coisa que eu nunca tinha mostrado ainda pra vocês aí em vídeo. Olha o tamanho desse lagero. Bem grande mesmo. Tipo, a torre das antenas de internet. Onde transmitir internet pra Urubreta uma toridinha ali em cima. Tá. Tipo, galera, esse é o local que eu queria mostrar pra vocês, mano. A rampa do lixo ali, ó. Mostra tudo mesmo. Não tô nem aí. Lá é o açude onde bota água pra cidade também. Todo vai daquele lado ali, galera, ó. Até aquele outro lá. O cruzeiro, o estádio, o paquetá. Olha só essa visão que eu tenho aqui de cima. Pensa na visão. Mano, tipo assim, cheguei aqui na serra e já tô morto de sono. Hoje é o dia que esse vídeo talvez vai sair no outro dia. Hoje é um sábado. Talvez esse vídeo vai sair domingo. O porquê que esse vídeo vai sair tão atrasado assim, mano. Porque, tipo assim, eu tô com sono. Não é brincadeira, cara. Que cara é esse, Yara? Ei, Yara. Só porque tu viu tua amiga aí na frente. Ei, eu tô brincando, viu? Tem cachorro. Tem o quê? Cachorro. Vai. Vai na frente, Yara. Vai. Bora. Lá vai, Yara. Zabra. Ei, Yara. Yara, vai, pode ir. Tu é... O cachorro é o primeiro. Vai. Mano, olha onde que eu tô aqui, ó. Olha só, Yara. Bora. É pra aqui. Eu pisei e foi de merda. Mano, a gente passa, Yara. Vamos passar aqui, galera. Vamos. Eu vou mostrar um cachorro top pra vocês. Vocês vão se impressionar, eu já mostrei. Mas depois eu vou estar com a câmera e vou mostrar o cachorro top. Top, top mesmo. Então, se prepara porque é um, é dois, três e... Oi. Eu vou mostrar um cachorro top pra vocês. Então, galera, parte pra outro local, mano. Porque, tipo, assim, hoje é um vídeo onde eu tô sofrendo. Tipo, assim, tô com sono. Tô cansado também. Porque nunca mais eu tinha andado a pé tão longe assim, mano. E, tipo, o celular já descarregou. E vamos partir agora pra outro local mostrar pra vocês aí. Porque até a Yara já tá cansada, mano. Olha aí, ó. O sol no rosto. Mano, tá ou não tá a Yara cansada? Ai, ai, ai. Nem falo, hein. E a Cristiane aí, ó. Tá morta? É, tá com o farol. Vamos marcar uma corrida? Vamos. Vamos, Yara? Cuida. Quem chega lá em Urubreta primeiro e volta? E volta? Só se eu for bola. Não, eu disse, marca uma corrida. Cuida, então bora. Não. Aposta de 50. Não, nem cimenta. Não, nem cimenta. Eu não tenho dinheiro. Fala. Oi. Oi? Eu ganho não. Eu tô morto. Eu saibola. Eu saibola. Eu tô morto. Tu... Debalha. Atacou. Atacou. Bora. Eu tô ainda tentando adivinhar o que é que atacou a ela. Não, mamãe, é sério. Passou uns anos sem vinho no Bretano. Quando veio, me trouxe um presente. Que meu Deus. Tô chorando até agora. Meu pai do céu. Mas tipo assim, vamos, né? Galera, vou mostrar aqui pra vocês essa pedra aqui, mano. Eu tô trazendo elas aqui ainda. Tem que se aventurar. Ó, olha. Cuidado pra não cair. Olha o que que tem ali em cima, ó. Ai, que urubu. Urubu. Olha a minha amiga. Tu ok, Yara? Aí, ó. Eita, gravado, viu, Yara? Ai, meu Deus, vai embora. Bora, cariça. Vai. Consegue subir? Ai. Ai, deixa eu ir aqui na frente. Se eu conseguir... Eita. Ô, susto. Vai. Cuidado. Cuidado, Yara. Vou sair daqui. Agora eu sei como passar pra aí, ó. Pula. Boa. É aqui, ó. Mais alto? É. Mais alto é essa aqui, ó. Que tem até o mapa do Brasil. Isso. Tipo, o mapa do Brasil tá bem aqui assim, galera, ó. Pra passar pra cá. Ó, a altura lá embaixo, ó. Pensa no... Pedra alta também onde eu tô. Ai. Tipo assim, olha isso aqui, ó. Deixa eu baixar o zoom. Ó. Pra quem não sabe, isso aqui é o mapa do Brasil, galera, ó. Deixa eu ver se foca direito. É o único jeito. Ai. Oi. Oi. Tô mais alto do que tu agora. Subi na vida. Pô, eu subi na vida. Eu tô me... Tremendo. Calma, menino, colega. Calma, calma. Ó. Eu tava dizendo que era amiga dos urubus. É a indicadora. É o quê? Meus amigas. Amo muito. Ah, tá. Mano, olha essa visão aqui, galera, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que top. Eu... Eu tô me tremendo aqui porque, tipo, tá muito alto onde eu tô. Dá uma paralisia bufo lá embaixo. Né? Não é sério, eu tô me tremendo porque tá muito alto aqui onde eu tô, galera. Olha só lá embaixo, ó. Pois é, é só pedra. Se eu cair em cima desses cajouros aqui, com certeza eu vou me arranhar todinho. Mano, tipo, eu vou pular lá embaixo. Vamos ver. Pula uma, duas, meia. Pulei, cara. Quase que eu passo. Já vou. Mano, pensa na altura, galera. Olha lá embaixo. Tipo assim, ó. Ali é a igreja católica aqui da serra. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Com a torre das antenas. Então, se esse for o vídeo, se você gostou, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta e compartilha pra não perder os próximos vídeos que vem por aí, mano. É nóis, vai, vai. Fui. Pra onde? Tchau. 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 Obrigado.